Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você que tem um contrato de trabalho que tem uma duração de 11 meses e agora chegou o momento da rescisão, seja ela sem justa causa, por justa causa ou pedido de demissão, quais são os direitos que muito provavelmente tem que estar presente na sua rescisão? Como você saber calcular esses direitos para conferir se os valores estão corretos? Se você está com dúvidas nessa situação, eu lhe aconselho que você assista todo o vídeo até o final. Assistindo o vídeo até o final, eu tenho certeza que vou esclarecer suas dúvidas, explicar como calcula os direitos e como devem ficar esses direitos dependendo de cada rescisão. Uma outra coisa que eu preciso que você também faça é que verifique se você está inscrito no canal. Caso ainda não seja um dos inscritos no canal, eu lhe convido agora que faça essa inscrição. Com a sua inscrição, você nos ajuda a continuar crescendo e nós lhe ajudamos trazendo o vídeo com esse tipo de conteúdo. Outra coisa que você também pode fazer para nos ajudar é deixar seu like, ativar o sininho com todas as notificações, fazer comentário e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Essas pequenas ações ajudam muito o canal. Se você já fez essas ações, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Nesse vídeo que vamos lhe explicar como calcular uma rescisão trabalhista de 11 meses de contrato de trabalho, nós vamos buscar o valor bruto aproximado dessa rescisão. No final do vídeo, eu vou estar explicando como fica cada um desses direitos quando é uma demissão sem justa causa, por justa causa ou pedido de demissão. Uma outra coisa que também tenho que lhe informar é que esse vídeo funciona para quem tem carteira assinada ou para quem trabalhou sem carteira assinada. Os direitos são os mesmos. A diferença é que quem tem carteira assinada tem maior facilidade desses direitos serem observados e estarem presentes na rescisão. Quem trabalha sem carteira assinada, muito provavelmente não vai ter observância desses direitos. Vai ter que procurar um advogado e entrar na justiça para reclamar os direitos que deixaram de ser observados. É importante também destacar que o cálculo do valor bruto da rescisão não é exatamente o valor que você vai receber. Após o cálculo do valor bruto, existem descontos na rescisão para achar o valor líquido. O que você recebe é o valor líquido depois desses descontos no valor bruto. Esses descontos, muitas das vezes, já tem de cara o INSS. O INSS é 100% de chance de ter descontado na sua rescisão. Também você pode ter no seu histórico de trabalho algum adiantamento, um vaga, algum desconto que precisa ser feito, um prejuízo, alguma coisa, conforme o seu caso. Eu não tenho como colocar todos os descontos possíveis em cálculo de um exemplo para diversas pessoas nesse vídeo. Passadas essas informações, vamos partir para a tela do computador. E agora vamos explicar como melhor fazer a matemática que envolve um contrato de trabalho de 11 meses. E para esse exemplo, eu vou utilizar um salário no valor de R$ 1.540. Uma coisa que a gente já tem que explicar é que esse salário de R$ 1.540 é um exemplo para que eu possa fazer as contas que envolvem os direitos que provavelmente vão aparecer numa rescisão trabalhista. Você vai usar o seu salário. Tudo que eu disser referente a esse salário de exemplo, o meu salário, você vai trocar pelo seu salário para que você encontre a sua situação e não a situação do exemplo. Uma coisa que você vai ter que fazer para a gente começar a fazer os cálculos é dividir o seu salário, só que eu vou utilizar R$ 1.540, dividir por 30. Você fazendo essa divisão, você vai pegar esse valor que você encontrasse, foi igual ao meu aqui, faz assim, e vai colocar uma situação onde você vai ter dia. Tudo que envolver dia vai ter aquele valor que você encontrou dividindo o seu salário por 30. No meu caso, R$ 51,33. A outra situação que a gente vai buscar é no caso do mês. Então você vai pegar o seu salário, no meu caso R$ 1.540, e vai dividir o seu salário por 12. O valor que você vai encontrar aqui, no caso eu achei essa quantia aqui, é isso que eu vou utilizar em tudo que disser mês na rescisão. Tudo quanto for o valor que mencionar mês, é essa quantia dividida por 12 do meu salário que eu vou utilizar. O primeiro direito que vai aparecer em praticamente todas as rescisões é o saldo de salário. Saldo de salário é o direito que paga aqueles dias que você trabalhou até o momento da rescisão e não recebeu normalmente no seu salário. O salário pela CLT, normalmente ele tem que ser pago até o quinto dia útil. Pode existir situações diferentes, mas o normal é esse conforme está na legislação. Você trabalhando alguns dias antes da demissão, você não foi remunerado naquele mês, porque o salário que é pago no quinto dia útil, ele remunera o mês passado. Os dias que você trabalhou do mês passado. Então aqueles dias até a rescisão, incluindo finais de semana e feriados, não somente os dias exatamente trabalhados, você tem que ser remunerado se obviamente você cumpriu a sua parte do contrato até a demissão sem justa causa, até o pedido de demissão. Uma coisa que eu vou dizer para você nesse ponto do vídeo, vá acompanhando o vídeo que somente lá no final eu vou dizer os direitos que existem em cada tipo de demissão. Mas até lá eu vou te ensinar a calcular cada um. Então o que acontece? No caso da sua demissão ter ocorrido mais ou menos no dia 12, você vai ter uma situação onde você vai pegar esses seus 12 dias trabalhados e vai multiplicar por aquele valor que eu falei dia, né? Tudo que envolver dia, você vai utilizar aquele valor. Então vai ser 12. Por que 12? São 12 dias. Poderia ser 19, poderia ser 21. Foi o dia que eu recebi o aviso prévio, a notificação. Foi o dia que eu pedi demissão, foi o dia que eu fui mandado embora por justa causa. Então esse dia pode ser qualquer dia do mês, pode ser dia 2, dia 5, dia 9, dia 28. Esse no meu exemplo aqui eu vou usar dia 12. Dia 12 vezes 51,33. Então eu vou achar 615,96 de saldo de salário. Por causa de 12 dias. Eu pedi demissão, fui demitido, 12 dias. O próximo direito é o aviso prévio. O aviso prévio aqui no caso, ele vai ser o mesmo valor que um salário seu. Ele não vai ter alteração, não tem cálculo. Então eu vou ter aqui o valor de R$ 1.540. Só que tem um detalhe. Aviso prévio, se eu cumprir, a empresa vai me pagar por aquele mês que eu trabalhei e que eu cumpri o aviso prévio, esse valor, que é o mesmo que um salário meu. Uma outra situação, se eu por acaso quis cumprir o aviso prévio e a empresa não aceitou, então a empresa vai me pagar esse valor de aviso prévio, igual um salário meu, na minha rescisão de forma indenizada, indenizatória. Então vai aparecer na minha rescisão esse valor como aviso prévio indenizado e eu não vou trabalhar os dias do aviso, mas eu vou receber. Agora, se eu tive a escolha de não querer trabalhar, por algum motivo eu justifiquei ele, não, não vou cumprir o aviso prévio. Mas a empresa queria que eu cumprisse, porque se deu um motivo para não cumprir o aviso prévio fui eu, esse aviso prévio vai ser negativo na minha rescisão. É isso que você tem que ter atenção no momento do aviso prévio, quando você decide não querer trabalhar o aviso prévio, esse é o maior prejuízo que você vai sofrer. Vai ser descontado o valor de um salário seu na sua rescisão. Então tem que ficar atento. No nosso exemplo, eu vou considerar que esse aviso prévio foi indenizado para eu poder fazer os cálculos aqui de todos os direitos e poder mostrar para você como que fica uma rescisão com todos os direitos que normalmente devem aparecer. Um outro ponto que agora aparece no direito da sua rescisão é férias. Só que essas férias aqui, eu vou explicar para você uma coisa. Como a gente está num contrato de 11 meses, nas férias a gente tem que contar o aviso prévio. Porque um contrato de 11 meses, o ano tem 12, você trabalhou 11. As férias elas têm início no momento da sua contratação. Quando você completa um ano na empresa, você ganha o direito de umas férias para ter direito de usá-las. Então nesse caso, você tem que fazer aniversário na empresa a contar da época da sua contratação. Só que com 11 meses, você está a um mês de fazer o aniversário na empresa, de fazer um ano na empresa. Só que a gente não pode esquecer do aviso prévio. Quando a gente coloca o aviso prévio na jogada, você ganha esse um mês que faltava. Então você faz o aniversário que tinha que fazer. Então a gente tem que considerar que as suas férias estão completas. Só que vem um outro ponto também, que aí você vai ter que ter atenção conforme o seu caso, que eu vou explicar aqui. E isso vai ser de cada um. Pode acontecer do jeito que eu expliquei aqui para outras pessoas, e pode acontecer diferente para outras. Que é o quê? O dia 15 do mês. Se passar aquele direito, aquela data do dia 15 do mês, ele conta. Se ele não passar, ele não conta. Vamos dizer que a sua rescisão, ela teve início no dia 5. Então lá para o dia 5 de novembro, que é o mês 11 do mês, considerando que você foi contratado em janeiro, ele não vai contar. Novembro não vai contar como mês para a rescisão, quando considerar a contagem de mês para qualquer direito. Isso nas férias ou no 13º. Então esse mês de novembro não vai. E vai para o dia 5 do 12, por causa do aviso prévio, mais o mês. Então dezembro não conta. Novembro passa a contar por causa do aviso prévio, só que dezembro não contará. Aí vamos dizer que você foi contratado ali no dia 16 de dezembro. Então como dezembro não vai contar, você não pode contar 12 dozeavos. Agora, se você ultrapassou o dia 15, vamos supor que você está lá no dia 19 de dezembro. Com o aviso prévio, tem que contar dezembro. Por quê? Dia 19 de dezembro, quando foi sua demissão, esse mês vai contar cheio. Então no caso, vai ficar umas férias cheias para você. Então você vai ter 12 dozeavos de férias. É uma férias completa. Muita atenção nessa questão do dia 15. Antes do dia 15, o mês não conta. Depois do dia 15, o mês conta. Qual o parâmetro? O dia da demissão. O dia do aviso prévio. O dia da demissão por justa causa. Esses são os dias que contam para saber se vai valer o mês ou não. Então como você tem uma férias completa por causa do aviso prévio, então você vai ter direito a um valor igual a um salário seu de férias. Essas férias são férias normais. Elas não são férias proporcionais. Férias proporcionais é uma coisa diferente de férias normais. Mas nesse nosso exemplo aqui, ele vai funcionar dessa forma como férias normais e não proporcionais. E por ser férias normais, você deveria ter direito de ter 30 dias de descanso, de utilizar dela. Mas como o seu contrato está acabando, você vai receber ela normalmente, integralmente, mesmo sem esse descanso no momento da rescisão, porque por causa da rescisão não teve como fazer os procedimentos adequados para que o funcionário tenha férias corretamente. Então por isso você tem uma férias completa no valor de R$ 1.540,00, conforme está aqui no exemplo. Vamos supor que o mês não contou, só para não deixar sem explicação as pessoas do outro exemplo, por causa da questão do dia 15. E vamos supor que com o aviso prévio, você ficou com 11 e 12 avos de férias. Porque eu expliquei lá, em dezembro não passou do dia 15. Então você vai ficar com 11 e 12 avos de férias. Então nesse caso, o que você vai fazer? Nesse caso aqui, mesmo contando com o aviso prévio, você vai fazer o seguinte. Você vai chegar e vai pegar o seu salário na questão de mês, como eu disse aqui, e você vai fazer R$ 128,33 vezes R$ 11,00. Pronto, você achou o valor das suas férias proporcionais de 11 e 12 avos. Você não tem uma férias completa, você tem uma férias quase completa, e é esse o valor no meu exemplo que vai dar de férias proporcionais de 11 e 12 avos, porque o aviso prévio não passou o dia 15 no mês de dezembro para ficar umas férias completas. Outro ponto que sempre acompanha as férias, e é um direito seu que, se tem férias, tem que existir, é o adicional de um terço. O adicional de um terço é o quê? É o valor das férias dividido por 3. Nada mais do que isso. Você vai pegar o valor que você encontrou das férias, no caso do nosso exemplo aqui, é uma férias no valor do salário, e vai dividir por 3. Então o valor que você encontrou ali, R$ 513,33 aqui no meu caso, é o valor de adicional de um terço. Se for o pessoal lá daquela situação do proporcional de 11 e 12 avos, é só fazer a mesma conta, né? Vezes 11 e tal, como eu expliquei, dividido por 3. Então você achou o valor do adicional de um terço de umas férias de 11 e 12 avos. O próximo direito após o adicional de um terço é o décimo terceiro salário. No caso do décimo terceiro salário, ele pode acontecer a mesma coisa das férias se você foi contratado no início de janeiro, por exemplo, que é o nosso exemplo aqui, onde a gente está tentando fazer um contrato de trabalho de 11 meses, a rescisão, que foi contratado lá em janeiro e está sendo demitido no final do mesmo ano. Só que o décimo terceiro salário tem que tomar cuidado. Por quê? O décimo terceiro salário, conforme a sua situação, você pode ter sido contratado no ano passado, trabalhou 11 meses. Então, se você foi contratado em junho do ano passado, você está sendo demitido mais ou menos em maio do ano que vem. Se você foi contratado em abril, você está sendo mais ou menos demitido. Em março, foi contratado em setembro e por aí vai. Então, você tem que considerar que os meses do ano passado não podem contar no momento da rescisão do ano que vem, do ano seguinte, do ano que o seu contrato está na parte final. Por quê? Porque o que passou no ano passado, do décimo terceiro salário, acredito que tenha sido pago corretamente no ano passado, décimo terceiro salário do ano passado. O décimo terceiro ele conta de janeiro a dezembro. Primeiro de janeiro a 31 de dezembro. Ele só é diferente nas férias nisso, mas isso dá uma grande diferença. Então, você tem que observar quantos meses você trabalhou no atual ano que você está sendo demitido desse seu contrato de trabalho em tese de 11 meses, como a gente está fazendo o exemplo aqui. No meu exemplo, posso até considerar que o meu décimo terceiro salário nem é proporcional. Ele é um décimo terceiro salário de 12 dozeavos por causa da projeção do aviso prévio igual aconteceu nas férias. Eu posso dizer que o meu décimo terceiro salário, no meu exemplo, seria de 12 dozeavos, ele tem um valor igual a um salário meu. Então, é um décimo terceiro salário cheio, completo, que se eu não recebi alguma parcela antes da rescisão, o empregador vai ter que me pagar o valor dele completo na rescisão. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Pode ocorrer também, igual nas férias, de você ter alguma coisa proporcional. E eu vou te explicar. Vamos supor que você tem seis meses trabalhando nesse ano, você está sendo demitido em junho. Com o aviso prévio, a sua demissão, se passar do dia 15, pode ser que conte o mês 7, julho. Então, vamos supor que passou do dia 15 e você tem 7 dozeavos no ano que está sendo demitido. Ou seja, ficou lá para trás 5 dozeavos, que foram cinco meses após a sua contratação no ano passado, e você trabalhou seis meses no momento agora do ano atual que você está sendo demitido, e mais um mês de aviso prévio. Então, se você tem 7 dozeavos, a conta é muito simples. É só você pegar o valor de mês, que eu disse lá no início do vídeo, no meu caso, 128,33, e multiplicar por 7. Então, temos aí o valor de R$898,31 num exemplo proporcional do décimo terceiro salário. Aí, o décimo terceiro salário, ao invés de ser um décimo terceiro completo, seria um décimo terceiro proporcional, conforme o nosso exemplo aqui, de 7 dozeavos. E daria o valor que a gente achou na calculadora aqui, de 898. Mas no nosso exemplo, como a gente está tratando tudo no mesmo ano, esse décimo terceiro salário vai ter um valor igual ao nosso salário de exemplo. Agora, para a gente poder ter uma noção do valor bruto dessa rescisão, eu vou somar todos os direitos que eu disse que a gente tem aqui a receber. Então, vai ser R$615,96 do saldo de salário, R$1.540 do aviso prévio, R$1.540 de novo das férias, o adicional de um terço, e mais R$1.540 do décimo terceiro. Porque com o aviso prévio, tudo acabou ficando no valor cheio, e não no valor proporcional. Então, a gente vai ter aqui de rescisão, nesse exemplo, a quantia de R$5.749,29 bruto. Isso não é o valor líquido. O líquido ainda sofre, o bruto sofre descontos para que a gente possa encontrar o líquido. E agora, como prometido, vem os direitos que vão ser pagos dependendo de cada rescisão. Vou começar pela demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa tem ainda um direito que eu tenho que calcular, que é o direito que envolve o FGTS. O FGTS é direito de qualquer contrato de trabalho, com carteira assinada ou sem carteira assinada. A diferença foi o que eu expliquei no vídeo. Um vai ter atenção no caso da carteira assinada, e sem carteira assinada, provavelmente você não vai ter atenção desse direito. Mas o FGTS, você pega o valor de um salário seu, R$1.540,00 no meu exemplo, e multiplica por 8%. Você vai multiplicar por 8%, ou 0,08, dá na mesma, e você vai achar R$123,20. Esse valor, o seu empregador deveria, ao longo do contrato de trabalho, depositar todo mês. É depósito, não é desconto, não é para descontar de você. Ele tem que pagar na sua conta da Caixa Econômica, a seu favor, todo mês, o seu FGTS. O que vai acontecer? Você vai acumular lá, ao longo do tempo, um valor. Esse valor que você acumular, por causa dessa mensalidade que a gente encontrou aqui, que no nosso exemplo é R$123,20, ele vai gerar um valor final. Esse valor final, tem como você saber. No nosso exemplo aqui, que a gente está trabalhando com um contrato de trabalho de 11 meses, e a gente ainda tem que considerar mais um mês do aviso prévio, a gente chega a 12 meses de depósito. Então, se a gente tem 12 meses de depósito, a gente tem R$123,20, que é o valor da parcela do meu exemplo. Espero que você tenha achado o valor da parcela do seu caso. E vamos multiplicar por 12. Então, a gente multiplicando por 12, a gente tem um valor acumulado, mais ou menos, é aproximado, de R$1.478,40 depositado a meu favor na minha conta do FGTS. É isso que temos lá no momento. Então, o que vai acontecer? Vai vir um direito que ocorre só por causa da demissão sem justa causa, que é a multa de 40% do FGTS. Só na demissão sem justa causa. Saiu de demissão sem justa causa, não tem esse direito. Que é você pegar esses R$1.478,40 e multiplicar por 40%. Você vai multiplicar por 40% ou 0,4. Então, você vai encontrar no nosso exemplo aqui o valor de R$591,36. Esse direito vai ter que ser pago a você, não juntamente com a rescisão. Esse direito, ele é depositado também na sua conta do FGTS, conforme as mensalidades de FGTS deveriam estar lá. Então, é um direito que você tem que ter atenção no seu FGTS, conferir se foi depositado, que é um valor a mais para você, se foi demitido sem justa causa. E os direitos da nossa rescisão? Você também tem direito a todos esses aqui. Eu estou considerando o aviso prévio como positivo. Se você não trabalhou o aviso prévio por sua vontade, por sua causa, você então tem que considerar ele negativo. Então, você vai receber tudo isso aí de rescisão e mais a multa de 40% do FGTS. Agora, se a gente for para a rescisão do pedido de demissão, morreu a multa de 40% do FGTS, que eu disse que é só na demissão sem justa causa. E você vai receber todos esses direitos aqui. Todos eles têm que estar provavelmente presentes na sua rescisão. Lembrando, mais uma vez, o aviso prévio. Não esqueça, para não dar uma grande diferença aí, caso você não quis abrir o aviso prévio, é para descontar e não para adicionar o aviso prévio na sua rescisão. Agora, e se você conseguiu ser demitido por justa causa? Então, você vai ter somente o saldo de salário como seu direito e você vai receber, de valor bruto, aproximadamente R$ 615,96. Com os descontos, dependendo dos descontos, vai cair mais um pouquinho o valor da sua rescisão, no valor liquido, no caso. Então, é isso aí que você tem direito quando é demitido por justa causa. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifica se você se inscreveu no canal. A sua inscrição é demais e importante para o canal, para a gente continuar crescendo e fazendo esse conteúdo para te ajudar. Aproveita, deixa o seu like, ativa o sininho com todas as notificações, faz seu comentário e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que puder. Toda segunda e quinta-feira, às 19h, estaremos fazendo vídeos novos no canal. Toda quarta-feira, às 19h, entra o nosso vídeo de conteúdo resumido, um assunto direto ao ponto para resolver um direito seu. E segunda-feira, ao meio-dia, nós temos o nosso short do canal, que é um vídeo de até um minuto, para te dar uma dica bem rápida de um direito que você tem. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.